aos trabalhos de hoje. Convido o vereador Gobetti, Cláudio Gobetti, para fazer a oração. Todos em pé, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Sônia e a todos aqui presentes. Antes de falar do evangelho de hoje, eu quero colocar aqui uma pequena pausa, para a gente refletir. Uma senhora de idade, caminhada por um trilho, e levava dois jarros de água. Um partido quase a metade e o outro perfeito. Isso ela fez por muitos anos. E lá um belo dia, o partido perguntou, eu não sou útil, deveria ser eliminado. Eu nunca cheguei com toda a água necessária que a senhora leva para os seus entes. E a velha, com a sabedoria, respondeu, olha para o seu lado. Toda a água que você derrubou, hoje tem um canteiro de flor que segue o trilho até o final. O que nem todos podem fazer. Ele levou a água e você levou o pouco de água que você deixou pelo caminho, produziu muitas flores e muito perforo. O evangelho de hoje vem mais ou menos acalhar sobre isso. no evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, de 1 a 11. Jesus visita Lázaro depois da ressurreição e as irmãs de Lázaro, Márcio e Maria. Hoje, espécie Jesus com perfume caro e depois limpa com os cabelos, os próprios cabelos, mostrando realmente o poder da fé e da identificação. Assim, sejamos nós. cada um dê a sua parcela da maneira que você pode, como os arros. Dê a sua parcela de contribuição com aquilo que você pode. Se você colocar Deus na frente, essa parcela vai ser sempre muito importante para todos aqueles que te rodeiam. É com esse pensamento que a gente vai fazer a oração de hoje. Porque tudo na vida você pode esbarrar no dinheiro, nos bens, em todas as coisas materiais. Mas no bem de Deus você jamais vai esbarrar. Vai ter sempre liberdade para isso. Vamos rezar então a oração que o próprio Cristo nos ensinou pedindo a união de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso no cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.